Jogar Roblox? Hoje eu só posso falar com as pessoas em ordem alfabética Ave Maria, que foi? Bonita, obrigada moça Cara de batata, oxe você Ah não, agora é guerra Danada, por que você fala estranho assim? É porque eu quero infeliz Oxe tá, você quem sabe Gente, eu não sei nada com F, socorro Fuga das galinhas, vai fugir de quem? Galinhas, desculpa eu pânico Você tá doida? Hipoteticamente sim Percebi Idiota, para de me xingar Não Olá, gostaria de ouvir a palavra? Me responde Não quer ir pro paraíso? Pra onde você quer ir? Julgamento Brincadeira muito difícil Então, eu não인이 se Llucharia Hodio Então, eu dou o avimento já Eu consigo mais Sarah